A gente aciona agora a Fernanda Trigueiro, que está com a gente ao vivo, para falar sobre aquele caso que aconteceu no interior de São Paulo, de um homem que foi arrastado por um carro e abandonado no meio da rua. Olha, essa imagem, ela é tão... eu não sei nem descrever. Tinha uma pessoa no porta-mala, puxando essa lona, dentro da lona tinha uma pessoa. Essa pessoa, não sei se já estava morta, mas ela estava com ferimento de bala na perna, um machucado nas costas, mas terminou sendo arrastada pelo asfalto. A Fernanda Trigueiro tem outras informações para a gente. Fernanda, bom dia. Oi, Malta, bom dia para você, bom dia a todos. Bom, pela imagem, a gente vê ali realmente que um homem está segurando essa lona, ele acaba soltando a lona e ali dentro tinha o corpo de uma pessoa. Segundo a polícia, pelo menos, então, duas pessoas estariam envolvidas nesse crime, o homem sentado no porta-malas e também a pessoa que estava dirigindo esse carro. O carro ainda não foi identificado, Malta. E essa cena foi gravada por volta das cinco e meia da manhã. Durante a manhã do dia, um pouco mais tarde, a polícia encontrou ali essa lona e no momento em que tirou a lona descobriu que tinha realmente esse corpo com marcas de bala, um tiro em uma das pernas, diversos ferimentos por ali. A vítima não foi identificada até agora, mas, segundo a polícia, era um homem que aparentava ter mais de 50 anos de idade. A polícia acredita que a suspeita é que tenha acontecido um homicídio, Malta, e que a vítima já teria sido morta há alguns dias, porque esse corpo já estava em fase avançada de decomposição. Bom, a investigação agora acontece, o corpo foi encaminhado para o IML da cidade, isso aconteceu na cidade de Arassatuba, no interior de São Paulo, e realmente ainda é um grande mistério e ninguém foi preso até agora. Obrigado, Fê!